Muita espera que no próximo período que vai vir, nós o siga em consulta, em deliberação, riba e processo aqui, com a Cunsa, precisamente em 2018, nós vamos recordar o tema aqui, a Cunsa, 30 anos passaram, agora eu poni a riba mesa do gabinete Eiman, e nós vamos tomar, e efetivamente, se ela dura 30 anos acaba, nós vai durar mais tempo para ir consulta e deliberação com o nosso maestro. Bom dia, o plano de introdução, em 2018, no ano, não, 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 olhaiana, também isso, e aí a maestra é porque você tem dúvida, o senhor é o objetivo do segundo eclipse, e aí nós vamos comprendre isso aqui. Então, ia går a passar o este processo e por centros? para o que está é o primeiro passo com a escola EPI nós, o direito de deliberação ainda está fechado para o que está EPI só uma e não, mas há um peticão com a firma que está pedindo para a direção aqui de um STATEM EPI e para o que está em outra escola público efetivamente o bordo aplaçar e o motivo está, de maneira boa pessoa para mencionar agora com a senhora o bordo é maestro está necessário está me dever para atender tudo e dúvida e confusão com a gente e pensei que nós vamos tomar mais tempo para dar consulta com o nosso maestro, o bordo é tópico aqui Sr. Lampo, felizmente me pergunta de Saki está perdendo também um conselho não muito positivo do Departamento de Recursos no Humano mirando o cambio aqui e o efeito mirando que todos tem um grupo grande de maestros que já começam a posicionar não tem uma nota para um cambio está na altura de qualquer carta que lhe vende de Arhava ou algo? não, não está na altura de esse esse está para mim uma notícia nova e não tem um conselho jurídico que está na nossa razão mas tem um momento que não a queda atender nem pública mas esse não tem um mais que não é notícia na Akita que está a roupa rumores estão circulando e é importante para nós que toma um período de consulta um período onde a cultura de nossa pedi turgente para quedar tranquilo não tem nenhum cambio por o momento para o que tem outras escolas públicas que não tem API mas o consejo aqui de der minuto na altura sim corretamente de parlamento efetivamente parlamentário de AFP me compreende por não por sim me comisa promesa de parlamentário de AFP passou a ideia de independência de escolas públicas bem dizendo de AFP me compreende que não a lubridade é história ou não não está na altura de história mas é a ideia de independência de escolas públicas bem de partido AFP e também é o parlamentário de AFP expressar esse item que não vai contra uma ideia fundamental que surge na mesma cena e agora não tem que explicar e agora é para kiko na a câmbia de opinião e saque da conta também parlamentário de MEP para só manem mencionar que o gabinete é ou de ber planam aqui como se ejecutar é primeira fase e primeira fase é DPS de duas fases para independência e se não a ejecutar que é parlamentário de MEP também tem que explica que é kiko arriba que não ideia que a hora de cargar o gabinete ou de ber kiko arriba que a hora que não cambia de opinião para algo que está importante na mesma seno da mesma partido para aceita tarefa de parlamentário de AFP e MEP para esse esse para o que está o pergunta enquanto é maestro se maestro não efetivamente pensa que não quer vai den direcção aqui não deve obedecer o povo o speed que na final de conta o povo manda a nós mandatários não